Segundo o ministro da Defesa, esta foi uma reunião de rotina que acontece em situações como esta, de tensão num país vizinho. A ideia é que o governo federal esteja a par da crise na Venezuela, que continua grave nesta quarta-feira, 1º de maio. A população continua nas ruas da capital Caracas e há confrontos. O clima é de insegurança e violência. Em Brasília, depois da reunião, o presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar que não há a intenção de intervenção direta do Brasil na Venezuela e que a orientação é conceder asilo aos militares dissidentes. O presidente também manifestou preocupação com os reflexos da crise no país vizinho, nas áreas de energia elétrica e petróleo. Com embargos, o preço do petróleo a princípio sobe. Temos que preparar, dada a política da Petrobras, não intervenção nem da nossa parte, mas poderemos ter um problema sério dentro do Brasil como um efeito colateral do que acontece lá. Não recebemos mais energia de guri da Venezuela. Então agora é situação emergencial. O governo brasileiro garantiu um reforço por meio de crédito extraordinário de 224 milhões de reais para operações de acolhida e apoio aos venezuelanos que buscam refúgio no Brasil. E o ministro da Defesa esclareceu que não se trata de uma nova operação acolhida. É a continuação das ações já existentes para receber os venezuelanos que chegam pela fronteira do Brasil. Os recursos previstos para um ano acabou em março. Então o Ministério da Defesa fez uma suplementação e ontem saiu realmente os recursos para que a gente prolongue a operação por mais um ano. Então não é uma nova operação acolhida, é a continuação da mesma que está indo muito bem. Nós já interiorizamos cerca de quase 6 mil venezuelanos. Nós precisamos acelerar o ritmo.